100 anos de timão, 100 anos de muita história. Fernando Fontana conta um pouquinho dela pra gente. Corinthians é raça. E normalmente o torcedor corintiano quer ver o jogador sempre respeitando, mesmo que jogue mal, mas sempre respeitando aquela camisa que ele veste. É sofrimento. Nesses 100 anos o Corinthians teve 20 anos de glórias, 80 de sofrimento e de um bando de ladrão. É paixão. A torcida do Corinthians é diferenciada. Aqui tudo é diferente. Corinthians é tudo. Tudo que eu tenho na minha vida eu devo muito ao Corinthians. A história desse clube de massa não poderia começar de um outro lugar que não fosse um dos bairros mais populares do Brasil. Há 100 anos, esta esquina das ruas Conego Martins e dos imigrantes, hoje conhecida como José Paulino, no bairro do Bom Retiro, recebia as primeiras reuniões que deram origem ao Corinthians. Cinco operários queriam fundar um time que fugisse da elite dominante, já que paulistano, São Paulo Atlético e Germânia pertenciam às colônias alemãs e inglesas. Depois de tantos encontros, até que enfim, no dia 1º de setembro de 1910, surge o Esporte Clube Corinthians Paulista. O último encontro ocorreu através da luz de um lampião. O acontecimento foi oficializado nesse salão de barbearia e o primeiro presidente foi Miguel, irmão do dono do estabelecimento. O clube mal começou e já contava com a primeira polêmica. O autor do primeiro gol do Corinthians saiu magoado, o Luiz Fábio, saiu magoado porque perdeu o lugar no time para o filho de um diretor, que tinha um pouco mais de dinheiro e deu dinheiro para comprar o pano de uma bandeira e ele foi para o Palmeiras. Dos 26 títulos paulistas, o de 54 ficou famoso como o do quarto centenário da cidade de São Paulo. A partir daí, mais um sofrimento. Chegou de quase 23 anos sem levantar um troféu. Mas o torcedor não desistia. É engraçado porque nos 23 anos que o Corinthians ficou sem ganhar título, era o tempo que eu ia mais no campo. Quanto mais o Corinthians perdia, mais a gente gostava. Em 1976, 70 mil corintianos invadiram Maracanã. Um ano depois, a recompensa pelo fanatismo chegou. Nos pés de Basílio veio a consagração. Ano seguinte, metade do time mudou e começou a democracia corintiana. A concentração acabou e tudo era decidido através do voto dos jogadores. Com os novos métodos, o Timão foi bicampeão regional 82 e 83. Mas o Corinthians não conquistou apenas os títulos estaduais. Venceu um contestado mundial em 2000. Ganhou três vezes a Copa do Brasil. Quatro vezes o brasileirão. O primeiro foi em 90. Ronaldo, Neto, Tupanzinho, Fabinho e companhia venceram na final o Forte São Paulo de Telesantana. Mas o brasileirão não marcou apenas alegrias. Em 2007, veio o momento mais triste do clube. O rebaixamento para a segunda divisão. Tristeza e vergonha tomaram conta das arquibancadas. Mas o time do Parque São Jorge tinha um trunfo. O bom e velho Pacaembu. Com o apoio da Fiel, a volta foi rápida. Eu voltei agora para ficar, porque aqui é o meu lugar. No retorno à elite, o Timão se reforçou e trouxe Ronaldo. Estou orgulhoso de fazer parte desse bando de loucos. Esse é o Corinthians. Um time que faz o torcedor sofrer. Faz a minha vida sorrera. Um time que faz o torcedor sorrir. Um time completamente paulista. Um time maior que tudo. Todo santo dia é dia do corintiano. É o Corinthians. O Corinthians é muito maior do que a data dele. Eu sou Corinthians. Corinthians, corinzeiro. Sou fredor guerreiro. Um mais brasileiro. Eu sou Corinthians. Um verde e branco. O meu sonário. Sou centenário. Lelelelelelelelelelelelelelelelelele. Timão. Corinthians. Tchau, tchau.